Odeio ter que dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel, o que também prova que não dá em árvore. A maioria das notas é feita com 25% de linho e 75% de algodão, por isso elas têm uma aparência tão diferenciada. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por essa razão as pessoas conseguiam falsificar com facilidade, ao contrário de hoje. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece uma substância, as partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo chamado de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Esse efeito é mais proeminente em gases, mas também é possível verificar em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Se você fizer uma bola de neve e tentar queimá-la usando um isqueiro, ela não derreterá, primeiro ficará preta. Então começará a desaparecer, mas você não obterá água. Não há nada de sobrenatural nesse fenômeno. A neve está derretendo, mas você não vê por causa da estrutura dos flocos, que meio que absorvem a água derretida. E ela é absorvida pelo restante da bola de neve, que não é muito compactada. A nossa Lua tinha uma atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Isso liberou imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que não deu nem tempo suficiente para ele escapar para o espaço. Foi assim que se formou a atmosfera por lá. Assim como o ovo de galinha, o de avestruz conterá o embrião de um filhotinho apenas se foi primeiro fertilizado por um avestruz macho. Caso contrário, você encontrará apenas a clara e uma enorme gema dentro dele. O tamanho de uma gema de ovo de avestruz é igual a cerca de 24 ovos de galinha. Assim, um desses pode alimentar facilmente uma turma de 10 pessoas. Mas os de avestruz não são tão saborosos. Quem já experimentou diz que o gosto parece muito com os de galinha. Gordurosos, amanteigados e meio adocicados. Mas com um sabor mais intenso. Também são mais ricos em magnésio e ferro. Mas contém menos vitaminas A e E. Um ovo desse tem cerca de 2 mil calorias. Enquanto a média de um de galinha é de apenas 75 calorias. Cozinhar e comer um é uma missão. Então é improvável que você o consuma no café da manhã todos os dias. A casca é extremamente grossa. Você pode pisar nele com os dois pés, que não quebrará. É por isso que, se quiser preparar uma omelete com ele, precisará de uma furadeira ou um martelo. E também de uma frigideira bem grande. Não, maior. Sim, assim. Só para ferver são necessários quase 90 minutos. Há pouco tempo, os cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros deveria ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies tiveram que ser agrupadas desde o início. Os que eram os carnívoros com quadris de lagarto, como o tiranossauro Rex, e os vegetarianos com quadris de pássaros, como o estegossauro. As pessoas ainda estão evoluindo. Os cientistas têm monitorado vários milhões de anomalias humanas. Acontece que alguns genes prejudiciais estão lenta, mas seguramente sendo filtrados do DNA humano. O som viaja quase quatro vezes mais rápido debaixo d'água do que no ar. É por isso que os mergulhadores costumam ter problemas para descobrir a direção dele. As bananas contêm potássio, e esse elemento é levemente radioativo. Pelo lado positivo, seria preciso comer 10 milhões de bananas antes que a radiação possa ter algum efeito negativo. Enquanto isso, as sombras são mais escuras na Lua do que no nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar. Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria nem ver para onde estaria indo. Além disso, veria pegadas nítidas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento ali, nada pode apagá-las. Assim, elas podem permanecer lá no formato original por milhões de anos. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que pensaria seria no seu traje espacial. Mas sabia que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não tenha muitas esperanças ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que levaria para perder a consciência, pois o oxigênio deixará de chegar ao seu cérebro. O oceano desempenha muitas funções importantes. Por um lado, produz de 50% a 80% de todo o oxigênio do nosso planeta, o que significa que nos mantém vivos. Mas também ajuda a internet a funcionar. Então, quando você está rindo de um vídeo engraçado de cachorro, ou maratonando sua série favorita, sim, agradeça ao oceano por isso. O espaço aéreo da Disneylandia tem o nível de proteção da Casa Branca e do Centro Espacial Kennedy. É proibido sobrevoar o parque temático sem uma liberação especial. A restrição foi introduzida em 2003 por motivos de segurança. Então você nunca verá um avião ou mesmo um único drone acima do parque. Que tal um aplicador de manteiga em forma de bastão de cola? Com esta invenção, fazer sanduíches pela manhã ficará muito mais fácil. O principal desafio é não confundi-la com um bastão de cola de verdade. O protetor labial de bacon é uma ótima dupla para os bastões de manteiga. Este produto já está sendo vendido online. Imagine passar um pedaço de bacon frito nos lábios antes de sair. Não é muito meu estilo, mas cada um com o seu. As bananas são deliciosas e convenientes. Graças à casca espessa, elas não estragam quando são carregadas por aí. Mas para algumas pessoas, essa proteção natural não parece ser suficiente, pois não gostam das marcas amarronzadas na casca amarela. Especialmente para quem tem essa restrição, temos uma das principais invenções do século XXI. Este é um porta-banana, recipiente que protege a fruta dos perigos que acompanham em todos os lugares. Como você pode fazer seu gato devolver o dinheiro gasto com a ração para ele? Deixe-o limpar a sala enquanto estiver fora. Engenheiros japoneses criaram chinelos para gatos. O bicho anda pelo chão e ao mesmo tempo livra a casa da poeira. Mas não tenho certeza se o seu bichano vai gostar da ideia. Abraços são muito benéficos para a saúde. Eles aliviam o estresse e ajudam o corpo a produzir a endorfina, que é o hormônio da felicidade. A imagem de uma garota feliz no logotipo da cadeia de restaurantes americano Angies foi inspirada na filha do criador da rede, Dave Thomas. Se olhar mais de perto, você notará que a gola dela tem a palavra mãe. Intencionalmente ou não, isso virou símbolo do estilo caseiro que o restaurante passa para seus clientes. 9 e 41 Definido como o horário dos anúncios do iPhone, não é uma escolha aleatória de números. Em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone ao público pela primeira vez após uma apresentação de 41 minutos exatamente às 9h41. O primeiro logo da Apple foi desenhado em 1976 e mostrava Isaac Newton sentado sob uma árvore com uma maçã prestes a cair na cabeça dele. Parecia muito complexo e com pouca clareza para muitos, então Jobs quis substituí-lo. Algumas pessoas têm medo da tecnologia, algo também conhecido como tecnofobia. Isso tem a ver principalmente com novos dispositivos complexos, como computadores. Mas isso tem raízes na época da Revolução Industrial. Tudo começou no século XVIII, quando os trabalhadores temiam que novas máquinas tomassem seus empregos. Os fundadores da Dominos estavam originalmente planejando adicionar um ponto no logotipo deles para cada nova loja que abrissem. Mas como estavam crescendo muito rápido e ficando muito grandes para isso, decidiram manter apenas três pontos para os três locais originais.